O pessoal tudo correndo, abelha em cima de todo mundo, entendeu? Até o dono da banca ali levou uma na boca assim que ficou inchada e eu também levei aqui e aqui também. Estava passando ali as abelhas, vieram em cima de mim. O ataque de abelhas aconteceu aqui no estacionamento do centro comercial Gilberto Salomão. Elas estão localizadas ali naquele poste, mas elas começaram a atacar quem passava ali perto. Inclusive, a gente está gravando um pouco afastado, porque quem chega perto elas atacam. Inclusive o nosso cinegrafista Eduardo Sena, consegui tirar um ferrão aí da orelha dele, foi picado. Elas tentaram me atacar também, mas eu corri. Quando a equipe chegou, as pessoas estavam já até correndo, se abanando, se debatendo em função da revoada das abelhas. De pronto, se estabeleceu o isolamento aqui da área. Ataques de abelhas, em alguns casos, podem ser fatais. A pessoa que tem uma picada de abelha, ela pode ter só uma reação no local, até uma reação edema de glote, que é potencialmente fatal. Em julho deste ano, um homem de 50 anos morreu em Planaltina, ao ser atacado por abelhas. Ele tentava tirar uma colmeia da construção em que ele trabalhava, quando foi picado. Ainda esse ano, foram registrados vários outros ataques de abelhas em Brasília. E mostramos aqui no Jornal Local. Os cães eram de um canil que fica nesta casa, no Lago Sul. O local tinha 30 animais. Segundo o corpo de bombeiros, oito morreram no local. E os outros foram levados para uma clínica veterinária, onde sete não resistiram às picadas. A colmeia foi encontrada em um bueiro, na casa vizinha ao canil. Esse biólogo explica por que as abelhas atacam em bando. Quando acontece de alguma pessoa tentar matá-la, ela exala um odor que as outras sentem, e as outras são atraídas e o processo continua. É mais picado para quem estiver perto. Está fechando a garganta, está inchando os lábios, as pálpebras, está com falta de ar, está ficando rouco. Então, esse paciente tem que ser visto para um médico imediatamente.